Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, o Ghostface chegou ontem pra gente, já comecei a jogar com o personagem lá no Invasões e o meu boneco aqui já está no level máximo e como sempre fazemos com todo personagem DLC novo que chega, eu vou mostrar pra vocês o nível de maestria no total, com todas as recompensas resgatáveis ali, a paleta de cor completa ali do seu traje padrão e também todas as guias do personagem, que no caso é a máscara do Ghostface, então sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camilla.net e confiram os dois vídeos que publicamos ontem aqui no canal, mostrando os trajes da loja Premium e também o Ghostface ali com Animality, final do modo arcade e muito mais. Está aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza meus amigos, então vamos que vamos, vou acessar aqui a parte do menu onde nós podemos ver a maestria dos personagens e vamos lá no Ghostface meus amigos. Já estamos com ele aqui no seu level máximo, chegando aqui no nível 1, no level 1 nós desbloqueamos um Brutality, um equipamento e uma aparência, no level 2 uma provocação e arte de lutador, no 3 uma provocação e outro equipamento, no 4 nós temos o Brutality e dois cartões de combate, no 5 nós temos mais um equipamento e uma aparência, no 6 nós temos aqui uma provocação, no 7 um Brutality, no 8 outra provocação, no 9 aqui mais uma provocação, no 10 nós temos aparência, equipamento e novamente provocação, no 11 nós temos Brutality, no 12 nós temos provocação, no 13 um equipamento, no 14 um cartão de combate, no 15 equipamento, provocação e outra aparência, no 16 o cartão de combate com o nome do personagem como todos os bonecos do jogo tem, no 17 um equipamento e um cartão de combate, no 18 aqui outro Brutality, no 19 o segundo Fatality mais um equipamento e pra poder fechar no 20 equipamento e cartão de combate mais a aparência final do boneco. Então são todos esses 20 níveis de maestria que nós temos aqui disponíveis para o Ghost Face, então agora vamos lá na parte de customização, pra gente poder conferir a paleta de cor completa desse traje padrão dele e depois a gente vai pras Gears, que tem maior quantidade, vamos dizer assim, né? Começando aqui pela aparência, nós já temos aqui o traje padrão do personagem, que nós já estamos acostumados aí do filme Scream, e aí o outro traje que a gente desbloqueia, o primeiro na verdade, ele tá com uma coloração um pouco mais acinzentada, diferente do preto característico que a gente tá acostumado aqui, né? E aí a gente pode ver muitas manchas de sangue no traje do garoto, esse daqui realizou muitos stabs na galera, ó, tanto aqui na parte de baixo, até na bota dele tá suja ali, ó, tá com o melado da galera, a faca, as luvas também, inclusive a faixinha que ainda tá na cintura dele que é branca, né? Tá todo ensanguentado ali também, ficou bem legal esse detalhe aqui nesse traje com essa coloração mais branca, por assim dizer, justamente poder destacar o vermelho, né? Dos assassinatos do maluco. E aí seguindo aqui, ó, matador sem sentido, a gente tem o traje padrão dele com alguns desenhos um pouco diferentes aqui na parte dos ombros, descendo ali pro peito, pra barriga e tal, a faixa dele também tá com os desenhos um pouquinho diferentes, a parte ali da cintura pra baixo também, eu achei esse traje legalzinho até, não achei o melhor de todos dele aqui, eu achei alguns mais legais. E aí nós temos esse daqui, que é o traje padrão, a gente até tinha visto, né? E abordado isso em um vídeo pra trás aí, que é o traje padrão do personagem, só que com esse desenho de caveira na parte da frente aqui, nos braços, nas pernas, no tronco aqui e tudo mais. Bacana esse traje também, inclusive nas mãos, né? A gente pode ver nas mãos ali também do personagem, nas luvas, né? E aí, nós temos aqui também assassino psicopata, que é um traje que eu usei um pouco mais de tempo aqui também, jogando invasões. Achei bem legal, porque é o traje padrão dele, só que com a faixa vermelha, aí a gente tem essa linha aqui no hood dele, né? Nesse capuz que ele tá utilizando, essa bordinha vermelha, o cordão aqui também no pescoço vermelho, as abotoaduras aqui também vermelhas. E o detalhe mais legal que eu achei nesse traje é justamente nessa parte de baixo aqui dele, ó. Começando pelas botas, que fica um vermelho vivo, aí vai subindo o vermelho e ficando um pouco mais enfraquecido até a região ali do joelho, sabe? A mesma coisa com esse tecido que tá descendo ali pelos braços dele. Eu achei bem legal, cara, os detalhes desse traje aqui. Depois vocês colocam aqui embaixo nos comentários qual traje pra vocês acharam mais legal, tá? Ah, vamos lá. E pra poder fechar, nós temos esse aqui também, que é o traje dele todo roxo, com alguns adereços de metal aqui, né? Tanto no ombro esquerdo quanto no ombro direito. O cordãozinho dele aqui marrom, as luvas também marrons aqui e tal. E tem alguns detalhes aqui também embaixo, ó, na borda, nessa parte de baixo do traje dele ali, ó. Diferenciando um pouquinho também. Então, esses são todos os trajes disponibilizados aqui pro Ghostface, né? Que a gente pode adquirir ali nos níveis de maestria. Eu praticamente gostei de todos, cara. Eu acho que esse daqui eu gostei um pouco menos, né? Mas os demais aqui eu achei bem legais do que eles colocaram, sabe? Depois vocês deixam embaixo, como eu acabei de falar, e qual que vocês curtiram mais. Então, vamos lá. Agora, as guias, meus amigos. Que eu fiquei bem decepcionado, tá? Eu fico, eu confesso aqui pra vocês, não pelas guias que estão disponíveis. Porque tem muita aqui que é legal. Eu falo deles não terem colocado a máscara do Whatsapp lá do filme Todo Mundo em Pânico com a linguinha, entendeu? Eu achei que eles iam de fato colocar. Mas não, galera. Infelizmente, até o presente momento, eles não colocaram. Acredito que eles possam trazer futuramente, tá? Mas não é o caso aqui, evoluindo os níveis de maestria do boneco. Nós temos aqui a máscara padrão do Ghostface aí, como vocês podem ver, ó. Bacana. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, galera. Porque minha câmera tá bem em cima, véi. Deixa eu só fazer um esquema aqui. Pera aí. Porque aqui eu não consigo mover a câmera, ó. Na verdade, eu posso virar ela pra cá, a máscara. Beleza, ó. Nós temos essa máscara aqui do personagem, que é a padrão. Nós temos essa daqui também, ó. Que a máscara dele toda gasta. Inclusive, eu acho que isso aqui deve ser referência de algum filme, né, galera? Vocês que manjam aí da franquia Scream. Depois deixa aqui embaixo nos comentários, por favor. Porque eu lembro de ter visto na internet, no Google, alguma coisa assim. Uma máscara dessa daqui, em algum dos filmes. Tipo, toda arregaçada, entendeu? E aí nós temos essa daqui também, que é a máscara dele, digamos, um pouco metalizada, né? Um tanto quanto metalizada, vamos dizer. A coloração que tá sendo apresentada aqui pra gente. E aí nós temos aqui também essa máscara de palha do boneco, ó. Máscarazinho de palha. Cara, deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Porque eu tô vendo que quando eu tô virando, ele tá ficando desfocado, o personagem, sabe? Deixa eu fazer um negócio aqui. Descer minha câmera. Fazer aqui, ó. Que eu acho que fica melhor pra gente poder enxergar. Beleza. Porque do outro lado eu acho que não tá configurado certinho. Deixa eu até testar aqui. Aí não tá configurado certinho, não. Vamos deixar assim por enquanto, ó. Só pra gente poder conseguir ver tudo certinho aqui e não atrapalhar vocês a enxergar. Beleza. Nós temos essa máscara de palha aqui do personagem, né? Que eu achei bem legal. Ela é bem tenebrosa, por assim dizer. Nós temos essa daqui também, que é a cara do diabo. A gente tinha visto ela também em outras imagens aí promocionais do personagem, né? Achei bem legal essa máscara aqui também. Essa é uma que eu utilizei por um tempo no Invasões, até eu desbloquear as outras. Que é a máscara padrão dele, só que totalmente ensanguentada, né, meus amigos? Olha só que negócio muito louco isso daqui. Temos essa daqui também, que é a máscara dele, Assassino Secreto. Que, obviamente, ele está usando a máscara do Scorpion. Que eu achei esse daqui um toque bem legal, que eles colocaram pro personagem. Assim como esse daqui, cara. Esse é um que eu tô utilizando agora, né? Eu tava jogando Invasões recentemente. E aí, eu tô usando essa máscara daqui. Porque é a cara do baraca, irmão. Isso daqui, ó. Olha os dentões de Tarkatânio. A carne viva aqui dos lados também. Os espetos, né? Saindo aqui da testa do personagem. Achei um detalhe bem legal nessa máscara aqui. Nós temos essa máscara, digamos, rachada no meio. E a gente pode ver que ela foi rachada. E tem uma outra máscara de fundo. Que é justamente a mesma máscara que o personagem utiliza, né? Que o Assassino utiliza. E por fim, nós temos essa máscara aqui. Que faz uma referência ao Exterminador do Futuro. Se eu não estou enganado, né? Por conta do... Ela ser toda metalizada e tal. E a gente ter aquele olhinho vermelho ali também. Achei bem legal, cara. Um toque bem massa assim mesmo. De todas essas gears que eles trouxeram pro Ghostface. Não teve uma aqui que eu realmente não tenha gostado, sabe? Eu curti pra caramba. Todas elas. Achei criativa e tudo. Mas, como eu disse, eu acho que faltou a máscarazinha do Whatsapp lá do filme Todo Mundo em Pânico. E eu espero que eles coloquem aí mais pra frente. Pra nós. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo o Ghostface com seu nível de maestria no máximo. Todos os trajes aqui desbloqueáveis pro personagem. E também as guias. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo agora nos comentários qual vocês acharam mais legal. Eu vou adorar ver a opinião de todos e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.